Quem assiste e enriquece, oferecimento? Senhores do Sol, Energia Solar Lion Life, Uma Vida com Propósito Maria Fit, Alimentação Saudável Beth Rios, Estúdio de Beleza Caona Engenharia Elétrica, Há 25 anos com você Lamour, Moda Feminina E Clube das Operárias, Mulheres de Sucesso Você pode ser uma pessoa ainda melhor Permita conhecer essa oportunidade E venha fazer parte desse movimento Que irá levá-lo às suas realizações pessoais e profissionais Lion Life, Uma Vida com Propósito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais uma edição do Quem Assiste Enriquece Esse programa que está cada vez melhor Hoje recebe um jovem e grande realizador aqui de Ribeirão Preto Ele tem apenas 32 anos É escrevente do 4º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto Bacharel em Direito Pós-graduado em Direito Notarial e Registral Imobiliário E em Direito Civil Mestrando em Direito e Negócios Internacionais Ele é qualificador registral pela Arpen São Paulo É membro diretor do IBDFAN Ribeirão Preto Membro diretor do Notariado Jovem Brasileiro Além de ser colunista, autor de artigos e ministro de aulas e palestras Nacionais e internacionais Além de tudo isso, ele é casado e pai de dois príncipes E o nome dele é Wendel Salomão Bem-vindo, Wendel Obrigado, obrigado pela qualificação que você me deu aí São muitos trabalhos, muito embora em poucos anos Mas específico e diário aí de luta E eu agradeço estar aqui, a presença, o seu convite Amigos de longa data e que depois agora trabalhando junto Fica mais gostoso ainda Obrigada, Wendel E parece até que você está escondendo a idade, né? Porque é muita coisa em pouco tempo Conta aí pra nós como que foi, onde tudo isso começou No colegial, onde a gente se conheceu, inclusive, há muitos anos atrás Eu era uma pessoa totalmente extrovertida Brincalhona, porém, sem muitos objetivos E no terceiro colegial, eu lembro que foi decisivo Eu não queria fazer uma faculdade fora de Ribeirão Preto Eu gostaria de fazer tudo aqui em Ribeirão Com a minha família, com os amigos E já namorava a minha esposa, que é a Raquel Então aí, pensando em toda essa circunstância E o que eu queria fazer da vida Eu sempre gostei do cartório Porque o meu pai trabalha no cartório há muitos anos Há 45 anos E eu sempre tive uma admiração Muito embora meu pai sempre falava Cuidado, às vezes você pode estar enganado Pode estar se deixando levar pela emoção E não é isso que você quer Então eu fui fazer uma semana Só uma semana De um aprendizado Numa engenharia Num escritório de engenharia civil E entrei, comecei lá com cálculos E olhar aquelas circunstâncias E pensei, não, não é pra mim E aí meu pai falou Não, vamos tentar outro lugar Antes de ir pro cartório É melhor, senão você já vai achar que Tá aqui comigo e tudo mais E ele falou, olha Vamos então Se você quer jurídico Vamos pro escritório de advocacia Vamos advogar Vamos estagiar Uma semana estagiando No escritório de advocacia No final da semana Falei, não é isso que eu quero Porém é a área jurídica É o cartório Aí ele falou, tudo bem Como você vai fazer? Aí eu falei Vou fazer faculdade à noite Trabalhar de dia O quê? Faculdade à noite Trabalhar de dia? Como assim? Não, não Vamos rever isso aí Falei, é isso que eu quero Por quê? Eu não queria disponibilidade De ficar estudando o dia todo Faculdade pública Fora que na época Não tinha direito aqui Não tinha nem na USP aqui Então eu já sabia da minha condição Que eu teria que fazer Uma faculdade e trabalhar Eu já sabia dessa condição Então eu falei, não Eu quero isso Ele falou, não, tudo bem Vamos falar com o dono do cartório Vamos ver se ele te aceita E eu já tinha o histórico De sempre ser um filho Vamos bem dizer Que não estudava tanto Então eu fui ao cartório Chegando ao cartório Passei por várias circunstâncias De como seria a partir dali O trabalho E conciliar tudo isso Com o estudo Foi muito desafiador Amei Tô aqui até hoje Comecei dessa forma Comecei como office boy Que a princípio Todo mundo me olhava Você é office boy? Você poderia estar Como tantos nomes lindos Treine Como auxiliar Você é office boy? Sim, office boy Comecei caminhando pela cidade Juntava dinheiro Pra pagar a minha bisse Uma moto da época E depois pra comprar Meu primeiro carro Foi dessa forma Fiquei dois a três anos Como office boy Dentro do mesmo cartório E aí depois eu fui efetivado Auxiliar de escrevente E aí com o passar do tempo Faculdade fazendo Me formei Eu virei escrevente Aí a partir daí Eu já tinha noção Da minha paixão pela área Da minha paixão Pelas circunstâncias Que ali eu vivia E decidi Ser um escrevente Mas com gabarito Com qualidade Com especificidade Que eu via Que na área não tinha Tinha muitos escreventes Que ali estavam por estar Ou não estavam nem formados Ou não tinham Uma qualificação jurídica Bacana Falei não Eu gosto da área E quero ser algo diferenciado E pensando nisso Fiz duas pós Depois da faculdade Além das pós Hoje eu estou fazendo mestrado Nesse período de tempo Surgiram oportunidades De palestra Tanto nacionais Quanto internacionais Que aí foi me dando Aquele frio na barriga De como lidar Como fazer Como falar em espanhol E aí fui em busca De tudo isso E foi dando certo Publicando artigos Então uma coisa Foi desencadeando Na outra Mas eu percebo Que a paixão E a motivação Levou a tudo isso E aí você começa A fazer a coisa bem feita Você acerta Não tem como Quando você gosta O resultado Ele vem naturalmente E aí com todo o esforço E tudo mais Foi acontecendo Tem uma mulher por trás Como diz todo grande homem Tem uma mulher Tem uma família já formada Dois filhos Que foi o que me ajudou Em tudo isso Como eu sempre digo Quem cuida do meu terno Quem cuida dos meus filhos Quem cuida da minha casa Quem cuida de todos os outros afazeres Enquanto eu estou nessa vida Workaholic Que eu amo do meu trabalho É a minha esposa Então é um conjunto ali Formado em busca da felicidade Um mastermind ali Exato É acontecendo Aquele triângulo ali Que é tão difícil alcançar Que seria né O dinheiro O trabalho Felicidade Família Ali é bem difícil Mas a gente tenta manter Não é fácil Às vezes a gente precisa Abdicar algumas coisas Deixar de lado Algumas circunstâncias Mas a gente consegue Então até esse finalzinho Que você falou Muito bom Muito pertinente Para uma próxima dúvida Uma qualidade que eu admiro muito Do Wendel Até que eu me identifico bastante É a positividade Essa ótica otimista De olhar sempre pelo lado bom E tirar o proveito De todas as circunstâncias Então como nós somos Mais otimistas Alegre Aos olhos das outras pessoas Parece que a gente não tem problema Que a nossa vida é perfeita É maravilhosa É tudo muito abundante Mas que a gente está sempre Com um sorriso no rosto Levando a vida De uma maneira mais leve Mas a verdade não é essa Não O dia a dia Requer muito mais que isso O dia a dia Você mesmo já citou Os sacrifícios Não tem como estar Em cima Na roda sempre A gente busca Esse equilíbrio Mas Em vários momentos A gente abre mão De algumas coisas Em prol de outras Mas assim Durante essa caminhada Você pode citar Um ou dois episódios Assim marcantes Que você falou Caramba Agora eu não vou conseguir Agora não vai dar Sim, tive vários Na verdade Mas eu posso dizer Alguns principais Primeiro Eu já tive que fazer Escolhas entre família E trabalho Tive que pensar sobre isso Ir embora da minha comarca E levar a família inteira Ou não Esse momento Foi muito complicado Na minha vida Eu passei dois anos Pensando sobre o assunto Conversando com a minha esposa Sobre essa circunstância De eu ir embora E ela ir junto também Imagina Eu com casa Família formada Em Ribeirão Desfazer tudo isso Pra ir a outra cidade Então tive esse momento Que tive que fazer Essa decisão Esse momento Nasceu Onde eu estou hoje Que é a mudança De cartório Eu trabalhava Em um cartório Fiquei 15 anos Em um cartório E aí depois Há um ano Eu estou num novo cartório Então foi nesse momento Que foi dificílimo Com problemas Inclusive até de saúde Pressão alta Pensando em tudo isso Mas Sorriso no rosto Determinação Foco Calma e paciência Pra resolver E o tiro ser certeiro E foi o que aconteceu Graças a Deus Esse foi um dos momentos Outro foi na construção Da minha residência Era um sonho Construí-la E é uma dificuldade Quando você trabalha Tem família Contas a pagar Então essa administração Também foi um norte Muito complicado Eu acho que o terceiro Que eu vivo Até hoje É esse triângulo Essa formação A família O estudo O trabalho Esse desenvolver A sociedade Hoje eu penso Inclusive Na questão do trabalho Humanitário Com outras pessoas Que precisam Você manter esses pontos É sempre um desafio Mas ó Encaro Todos os dias Acordando Sorriso no rosto Uma boa música Um bom café Essencial Acorda cedo Que eu sei Acordo cedo 5 horas da manhã É o meu horário 5 e 15 Já estou a 200 por hora 5 e 30 Lavrando escritura Digitando escrituras É o que eu amo É o que eu gosto Sou sucesso? Não sei Pra muitos sou Pra outros não Vai depender de cada um Pra mim sou Pra mim sou Sou realizado O sucesso Pra todos Cada um é de uma forma Pra você Wendel O sucesso É o que eu atingi até hoje Ah mas parou? De jeito nenhum Tem uma lista Que eu faço anualmente Do que eu quero atingir Aquele ano Então esse ano Eu tenho vários objetivos ainda E que todos eles Compreendem essa questão Do sucesso Eu acho que o meu sucesso Vai acabar quando? Quando eu realmente quiser Não é com 80 Com 90 Eu vejo meu pai até hoje Com 60 anos Infartado Trabalhou um tempo Num cartório Agora foi pra outro Eu levei ele comigo Até hoje ele vive o sucesso Dentro dele Então eu acho que o sucesso É exatamente aí O que cada pessoa precisa Do que ela se alimenta Pra mim ter sucesso Acordar cedo Desenvolver o trabalho E estar bem nessas áreas Todas eu gosto de trabalhar Com dinamismo E elas terem o mesmo equilíbrio Vai de cada um Mas é isso E o programa calha muito Com essa circunstância E o que você tem feito agora Tem acompanhado Aliás adorado Eu não estudo só a minha área Eu já fiz o Mastermind Já fiz outros cursos Pretendo fazer alguns outros Nessas áreas Inclusive de oratório E tudo mais Por quê? Porque eu gosto Eu não só trabalho no cartório Como você já citou Alguns segredos seus aí Já contou que é Mastermind Então já conhece Muito dos segredos O Napoleon Hill fala muito disso De ter um desejo ardente E quando você tem A gente desequilibra a roda É difícil Lembra que a gente já falou disso Fazer essa roda girar Em equilíbrio Sempre nota 10 É o desafio E acredito que ela vai rodar no 10 Quando a gente estiver Com os nossos 99 anos Já né Quase lá Fora tudo isso Assim Essas ferramentas Esse apoio da família Você encontra a dificuldade Até você mesmo comentou Porque parece que você está a lazer Né No seu trabalho De tanta alegria Acompanhe você nas redes sociais Também Então muito congresso Muito evento Eu vejo e falo Nossa que legal A grosso modo A pessoa fala O Wendel está passeando Ele vive viajando Sim É muito gostoso É que ninguém imagina por trás Por exemplo Estou num aeroporto Digitando uma escritura Já cheguei a ir para a Argentina Num dia Dar uma palestra E voltar no outro dia Eu não consegui dormir no hotel Tudo isso Já fiquei 4, 5 dias Sem dormir Porque eu tinha escritura Para resolver Cliente Para resolver O cartório Que jamais eu posso Ele é prioridade Esses outros eventos por trás Uma palestra Uma aula Uma faculdade Um artigo Ou estar em alguma circunstância Do cartório Não é fácil Realmente Tem horas Que eu me vejo Esgotado Nesses momentos Eu procuro o que? A minha família Eu justamente peço isso Para a Raquel Por exemplo Para a minha esposa Para os meus filhos Hoje eu quero ficar com vocês Vamos fazer alguma coisa Nós Vamos nadar Vamos brincar Só nós Nós ali dentro Aquele momento De resgatar a energia Em questão de horas Amanhã Estou novo Pronto para outra Pronto para um encontro Até com os meus outros familiares Mas tem horas Mas tem horas Mas tem horas que eu preciso Daquele momento Tem momentos também Que eu me encontro Cabisbaixo De repente Às vezes Até no cartório Desanimado Mas eu acho Que o grande segredo É você se manter No meio realizador Você conviver com pessoas Que tem a mesma circunstância Então por exemplo Eu acesso meu facebook Meu whatsapp Meu instagram Eu tenho diversos grupos E pessoas envolvidas No meio meu Político profissional Me engajam a ter ânimo Realmente Eu passo às vezes Semanas pensando Em ferramentas Para cuidar Minha cabeça Do meu corpo Da minha família Dos meus amigos E do meu trabalho Você tem problemas? Como todo mundo Financeiro Como todo mundo Saúde Tem pressão alta Quem vê Pensa 32 anos Eu tenho pressão alta Então assim Eu cuido da pressão Então hoje Eu cuido dessas circunstâncias Justamente Para eu ter um futuro melhor Pensar em uma circunstância Lá na frente A questão do trabalho Trabalho muito Porque um dia Eu quero descansar Cuido da minha família Realizo coisas com eles Porque lá na frente Eu quero olhar meus filhos E eles lembrarem de tudo isso Quando você olha tudo isso E vê tudo isso dando certo Essa música tocando É muito gostoso Wendel E me conta uma coisa Eu já sou cliente Fã do trabalho do Wendel Hoje ele está num cartório Que é o quarto Tabelião de notas Aqui de Iberão Preto Que é referência no país Exato Conta para os nossos Espectadores Quais as funções O que você faz Como você pode ajudá-los Lá no cartório Foi muito bacana Essa transição Foi um dos momentos Muito complicados Da minha vida Porque essa transição Demandou eu estar com Pessoas ao meu lado Família Amigos E incentivos E eu saberia que Sempre há dois grupos O a favor e o contra Eu saberia que Iria acontecer tudo isso E eu tinha que estar Preparado para isso Eu precisava dessa mudança Então eu fui trabalhar nela E aí trabalhei Arquitetei Deu certo Mudou eu Meu pai E o nosso auxiliar E hoje nós estamos No quarto tabelião Igual você disse É a referência nacional O meu tabelião O doutor José Roberto É uma pessoa fantástica Foi um casamento Um encontro nosso Com ele Foi maravilhoso E o que a gente faz lá hoje Que são os mesmos serviços Que eu fazia lá Porque os cartórios de notas Que é onde eu trabalho Todos no país Fazem a mesma coisa Os preços são os mesmos Inclusive O que muda Prestação do serviço Qualidade de atendimento E o local de trabalho Hoje são escrituras De todas as modalidades Venda Compra Permutas Doações Todas essas questões Transferência de veículos Procurações Inventários Divórcios Atas notariais Como meio de prova Todos os serviços jurídicos Que um cartório presta Que é uma lista enorme Porém nós precisamos Todas até testamento Constabilia em substitutos Então nós fazemos Todas essas modalidades Que a população precisa Por exemplo Numa crise como essa A venda e compra Ela some Realmente O dinheiro sumiu do mercado Porém O que que vem? Inventário As pessoas morrem As pessoas não aguentam A quarentena Começam a divorciar Então nós precisamos Lavrar os divórcios Acontece uma série De outros serviços Que nós precisamos Prestar a comunidade Prestar a sociedade Por isso que os cartórios Foram enquadrados Numa crise como essa Do covid-19 Como essenciais Essenciais da população E por isso que os cartórios Foram obrigados A se manterem abertos E aí vem Eu amo o que eu faço E aí vem Numa época dessa Quando você ama O que você faz E você faz um serviço Que você tira o sorriso Das pessoas do rosto É muito gostoso Quando você vê uma pessoa Na UTI Falando Meu filho É o que eu precisava Agora eu posso morrer A gente se sente muito feliz De ter ajudado Uma procuração Que a pessoa está ali Para receber um dinheiro Do NSS Para poder pagar os remédios E de repente Uma outra circunstância Quando você consegue Realizar isso É emocionante Você soluciona um problema Então faz felicidade Está tudo certo E conta para nós também As novidades Que você é membro diretor Do notariado jovem E o que vem por aí Essa questão do notariado jovem É muito desafiadora Porque eu lido com Mais de 10 países Do mundo todo Em constante Informações diárias Imagina diárias Chegando no meu whatsapp E-mail, facebook, instagram Informações de mudanças Do que acontece No notariado comum todo Então o que é o notariado jovem São jovens notários Da minha área Até 40 anos Ah 40 anos é jovem? É Para a nossa área é Esses jovens Que acabaram de entrar na área Ou que estão se formando Ou que acabaram de entrar No cartório Seja lá qual for Todos eles se inscrevem Nesse notariado jovem E a partir daí Eles têm informações E estudos Sobre a nossa área Mas o mais importante O nosso foco É desenvolver coisas novas Escrituras totalmente digitais E online Então por exemplo Hoje o desafio maior Que nós já estamos fazendo No país Uma pessoa por exemplo Na França E um argentino Os dois assinarem Uma escritura de compra De um imóvel em Florianópolis Mas cada um no seu país Sem enviar procuração Por exemplo Assinaturas digitais Totalmente online E a escritura lavrada Dessa forma Então os desafios Hoje o que é? O cartório Que sempre foi E eu concordo Embora já não é mais arcaico Acompanhar esse sistema Totalmente Mas com segurança jurídica Digital A nível mundial Com o passar dos anos Eu visitei vários países Dei palestra em vários países Descobri duas coisas Que eu fiquei orgulhoso Do nosso país E feliz A primeira Em cartório Nós somos os mais desenvolvidos No mundo O Brasil O Brasil hoje Tem registro digital Que não tem no mundo todo Hoje o cartório Tem uma série de plataformas Que o contribuinte Ele pode O cliente Ele pode fazer no cartório Que nos outros países Ainda não pode E o nosso sistema De notas Orgulho O nosso sistema De notas E de registro Também é o melhor do mundo Essa questão de preço Eu entendo que é caro Porque eu sou um usuário E eu preciso do serviço E eu pago igual a todo mundo Porque eu trabalho pro estado O estado não dá desconto Pro funcionário Eu entendo que é caro Porém eu entendo que O porquê que custa caro É o primeiro momento E segundo Que é outra coisa Que eu tenho orgulho Igual ou mais barato Que demais países Então por exemplo O nosso serviço Comparado ao Canadá O país de primeiro mundo O nosso serviço É mais barato que o Canadá Nosso serviço hoje Comparado ao dos Estados Unidos Hoje tem uma segurança jurídica Melhor que lá Tanto que eles estão começando A implantar o nosso serviço lá Imagina Nós estamos falando Dos Estados Unidos É uma circunstância Muito gostosa De trabalhar com o notariado jovem Por descobrir tudo isso Contribuir tudo isso E aprender Uma recente aquisição Do notariado jovem Muito gostosa Foi um estudo Que eu participei Durante três anos De lavagem de dinheiro E de como os cartórios Iriam contribuir com isso E hoje no Brasil Nós somos pioneiros E começamos a partir Desse ano Com a legislação nova A contribuir com o sistema Brasileiro Na lavagem de dinheiro Nós fomos em palestras Em vários países Conhecer como que era Esse sistema de lavagem De dinheiro Em vários países Tudo bem Mas e aí Para que serve isso Para que os investidores De fora do país Visualizarem no Brasil Segurança jurídica Então eles poderiam investir No Brasil Falar Olá Acontece isso Então eu posso investir Com segurança Está organizado Está organizado Está acontecendo legal Está funcionando legal Por isso Que apesar dos pesares Que nós todos vivemos Os problemas Nós ainda estamos No G20 Nós somos referências Em documentos Nessa questão Inclusive de cartório É muito bacana O meu serviço E o notariado jovem Ele tem uma Conotação diferente Porque aí ele ganha Ele vai pelo estudo Pelo aprimoramento Por realmente estar À frente aí no Brasil Estudando a nossa área Conhecendo E fazendo projeto de lei Que legal Nossa Show de bola Ninguém imagina Muito bom Que legal Nossa Bastante conteúdo Muito relevante Coisa que às vezes A gente passa Desapercebido Apesar de muito Patriota Eu ainda levanto Acredito no país Tem muito recurso Sou muito Amo o Brasil E falo Quer trabalhar Quer ganhar dinheiro Aqui no Brasil É como outro lugar Vai acordar cedo Vai ter que fazer acontecer Exatamente É igual o divorciado Eu não aguento minha esposa Meu marido Sei lá Você vai trocar O problema é o mesmo Então o problema Está em você Saber aceitar Perfeito Em você Saber conduzir Em você Encarar E fazer acontecer Vou fazer mais um merchan Que nesse livro aqui Você já leu Já Esse fala muito Diz Jamil A arte de lidar com pessoas É até gostoso De falar sobre o Jamil Porque ele e os filhos dele São clientes do cartório Há muitos anos Olha só Mais uma novidade Lávamos alguns atos Para eles E muitos envolvem Essa questão da segurança jurídica Da proteção de patrimônio E de tudo que eles precisam Estar atrelados Ao serviço da Mastermind Bate bola Jogo rápido Com Wendel Salomão Wendel Uma realização Profissional A mudança de cartório E pessoal A minha família Um evento Um notariado jovem Um encontro anual O que te irrita As pessoas irritadas De mau humor Mas eu sempre convenço elas A melhorar Uma mania Organizar as coisas A minha mesa Sempre tem que estar Organizada de trabalho Ou a minha casa Organizada Um vício Um vício O trabalho e o estudo Acaba sendo um vício Um livro Mais esperto que o diabo Uma saudade Quando criança As brincadeiras de criança Com os familiares Com os amigos Com os meus pais Um ponto fraco Um ponto fraco Que eu tenho É quando me desafia Porque aí eu quero provar Que eu sou mais e mais E mais E às vezes não precisa daquilo Um sonho Um sonho Podemos dizer Ser tabelião E pra relaxar Viajar Pela minha família De preferência Show de bola Wendel Pra finalizar Eu gostaria que você Deixasse uma mensagem Aí pros nossos Espectadores Pra animar Já dá pra sentir Sua animação E sua energia Mas pra dar mais um up Aí em quem tá assistindo Pra enriquecer ainda mais Além de foco Determinação E todos esses atributos Que todo mundo tá cansado De ver aí no noticiário Nas televisões E ler Nas mensagens De Facebook Ou Instagram O que eu tenho pra falar E eu acho que vem lá de dentro É Independente se você for pequeno Porque um dia eu fui Um dia eu peguei ônibus Eu andei Eu caminhei embaixo de sol Independente se você é pequeno Pensa grande Põe o foco lá na frente Se esforça Porque não vem nada de graça E o que vier de graça Muitas vezes pode ir embora de graça Então se esforce Que você consegue uma base sólida Pra um futuro promissor É isso que eu gostaria de falar Como eu disse Acordar cedo Faço Trabalhar Trabalho Estudo Penso Mas tudo isso For organizado Com foco e determinação Pra você conseguir resolver E ter um sucesso E um futuro brilhante Muito bom Muito obrigado Eu adorei você aqui Com tanto conhecimento Tanto conteúdo Pessoal Profissional E tanto conteúdo útil Pra nós Muitas novidades Muitas coisas boas Que eu não sabia Eu confesso Eu confesso que eu adorei a participação Principalmente poder passar a experiência É muito gostoso falar da gente Muito legal e gratificante E Gabriela Boa sorte pra você nessa empreitada Admiro pessoas que começam E que encorajam E saem daí Fazer disso uma vitória Fazer disso um grande prêmio E parabéns Parabéns mesmo Estou muito honrado e orgulhoso De estar aqui Obrigada Muito obrigada Encerramos mais uma entrevista Maravilhosa e inspiradora Que merece muitas curtidas Então curta esse vídeo Compartilhe com todos os seus amigos E lembre-se de se inscrever no canal E ativar as notificações Pra assistir a próxima entrevista Em primeiríssima mão E se você ainda não me segue no Instagram Corre lá Lá tem os bastidores Inspirações Motivações E o meu dia a dia É o Gabi Gaona Oficial Um beijo E até o próximo episódio Quem assiste e enriquece Oferecimento Senhores do Sol Energia Solar Lion Life Uma vida com propósito Maria Fit Alimentação saudável Betty Rios Estúdio de beleza Gaona Engenharia Elétrica Há 25 anos com você Lamur Moda Feminina E Clube das Operárias Mulheres de Sucesso Você pode ser uma pessoa ainda melhor Permita conhecer essa oportunidade E venha fazer parte Desse movimento Que irá levá-lo Às suas realizações pessoais E profissionais Lion Life Uma vida com propósito Lion Life Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto